O que é o Congresso Pan-Americano de Mecânica do Sol? Ele vai ser o primeiro Congresso Pan-Americano no qual é possível apresentar trabalhos nos idiomas do país, no português, para outros países em espanhol e em inglês. Tudo está sendo apoiado fortemente pela BMS, que já nomeou quatro engenheiros que vão ficar encargados de coordenar muitas das ações técnicas. Vocês vão receber toda essa informação através da BMS, mas já podem consultar a página web da conferência panamgeochile2024.cl. Já está circulando, a BMS está fazendo circular o primeiro Call for Abstract, o primeiro chamado a apresentar resumos com a data limite do 31 de julho de 2023. Esses apps têm que ser apresentados em inglês e também junto com o idioma que pensa se apresentar o artigo definitivo. Todos são convidados a participar neste Congresso que será feito na região de La Serena, que fica mais ou menos a 400 quilômetros norte de Santiago. Uma terra famosa pelo céu limpo, onde estão concentrados a maior parte dos observatórios astronômicos de maior impacto no mundo, além de dois vales muito famosos pela qualidade do vinho e perto da costa do Oceano Pacífico. Muito obrigado, esperamos vocês na La Serena em novembro de 2024. Muito obrigado.